Fim da linha, Ten Hag está passando por uma espécie de teste nessa reta final de temporada com a nova diretoria, comandada agora por Jim Ratcliffe, dono de parte do Manchester United. E acredito que mesmo se por um milagre for campeão da FA Cup, deverá ser reprovado. A primeira temporada do holandês, apesar da treta com o Cristiano Ronaldo, terminou de forma positiva, com o título da Copa da Liga depois de seis anos de jejum e a vaga para a Champions. No entanto, a esperada evolução não aconteceu na segunda temporada. Tudo bem que o ambiente do clube não ajuda, passou por uma venda conturbada, as sucessivas lesões também impossibilitaram parte disso, mas é bizarro como seu time não consegue controlar minimamente os adversários. Parece briga de rua, bate e apanha o tempo todo. Para se ter uma ideia, foram 134 finalizações concedidas nos últimos cinco jogos. 27 para o City na derrota por 3x1, 23 para o Everton dentro do Old Trafford na vitória por 2x0, 25 para o Liverpool naquela vitória emblemática por 4x3, 31 para o Brentford no empate em 1x1 e 28 para o Chelsea na derrota por 4x3. A consequência disso é que nunca tem placar garantido. Vencia o Brentford até os 98, tomou empate. Vencia o Chelsea até 96, tomou virada. É a tônica da temporada, proporciona jogos épicos e entretenimento pra caramba, mas para o torcedor é uma insanidade. Fato é que a situação do Ten Hag está cada vez mais insustentável. Tchau.